Filme de Tarzan, antes do DVD Sharp. Filme de Tarzan, depois do DVD Sharp. O máximo da tecnologia digital acaba de aterrissar na sua casa. DVD Sharp. Filme de susto, antes do DVD Sharp. Filme de susto, depois do DVD Sharp. Uma revolução em todos os sentidos. Filmes do tamanho de um CD. Imagem digital, absolutamente perfeita. Som digital, infinitamente mais envolvente. Filme de explosão, antes do DVD Sharp. Filme de explosão, depois do DVD Sharp. E a parceria Sharp Warner, com os maiores sucessos do cinema, já nas lojas e locadoras. Diversão, estado puro, DVD Sharp. Não esperem nem mais um dia, para começar esta revolução. Sharp. Eletriciante com a vida.